Pessoal, olha o céu como tá escuro. Será que vai cair tempestade, gente? Ah, não. Não vamos estragar a live, né? Chuva, sem internet, não dá. Por favor. Aliás, se tiver que chover, chove tudo agora. A tarde tem que tá tudo bueno. Tudo bueno. Bom dia, Pili Pili. Oi, minha gorda. Minha zoiuda azul. Oi, misão. Oi, tudo bom, passaquinha? Bom, bom. Bacon. Todo mundo veio dar bom dia. Zoreia. Baconzitos. Ó, tá grande esse neném. Nossa, quem mais tá miando aí? Tô ouvindo minha madalena. Ali, ó. Jujuba. Ahá, mingau. Bom dia, gorda. Gente, eu acho que vai chover muito. Ó, tá dando uma claridade ali, perto da antena. Vamos torcer pra não chover, né? Que olha, esses dias tem chovido demais. Oi, paçoca. Bom, bom. Oi, garotão. Oi, você deixa a mamãe fazer carinho? Tá deixando fazer carinho? Pronto, foi embora. Chega de carinho. Ó, ó. Olha lá. Chiclete. Chicletinha. Vamos ver aqui como é que tá tudo? Como tá tudo? Isso aqui tava uma lama, gente. Nem te conto. Bom dia, Gigi. Oi, garota. Bom dia. Bom dia, meninos. Mané, Pancho, cueca, cueca pra você também. Cueca. Só sai falar cueca. Olha lá, estão juntinhos. Gisele tá se aproximando, querendo a câmera só pra ela. Gisele, oi. Tô disfarçando, hein, gente. Olha ela aqui, ó. Oi. Oi, Gigi. Fala oi pro pessoal. Fala oi, 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 oi. Aqui, ó. Floquinha. Donzela. Rei. Que bonito tá o rei hoje. Neguinha. Que mais? Clarinha. Olha pra mamãe, Clarinha. Clarinha. Mistureba. Oi, bonitinho. Cadê a loira? Oi, loira. Oi, loira. Bom dia, filha. Olá, todo mundo. Que gostoso, né, Clarinha? Donzela aqui. Gisele já se aproximando de novo, né, Gisele? Ô, arara metida. Como gosta. Deixa eu ver, deixa eu ver. É, tá rindo de quê, mané? Tá rindo de quem? Hein? Tá rindo de quem? Fala pra mamãe. Oi, Pancho. Panchito. Ó, mané, só sai falar cueca aí. Cueca e grita. Opa! Opa! Tá rindo da minha cara, mané? Tá rindo da minha cara, mané? Cueca, cueca. Olha a Gisele se aproximando, ô, cabeçuda. Oi. Que foi? Você que é carinha da mamãe? É? Você tá carinho, carinha? Você tá carente, Gisele? Hum? Tá carente? Ai, meu Deus, meu dedo. Socorro. Socorro. Agora tá de ponta cabeça, garotinha? Tá de ponta cabeça? Ai, menina. Socorro, socorro. Fala, Pancho. Socorro. Socorro. Só a Gisele não. É, cadê, cadê, cadê? Ó, rei. Olha pra mamãe, rei. Rei. Isso, Gisele. Passa na frente. Você é muito mal educada, garotinha. Deixa eu filmar as galinhas um pouquinho. O pessoal quer ver as galinhas. Olha lá, os galos. Ó, mistureba. Tá bonito, hein? Tá bonito esse meu golden. É golden, não? É silver. Silver. Blue silver. Ixi, Maria. Esqueci agora. Olha lá. Olha lá. Ô, neguinha. Neguinha, neguinha. Olha pra mamãe, neguinha. Neguinha, olha a mamãe. Estão reclamando que eu não tô filmando mais chocadeira? Mas, pessoal, essa época do ano, minhas galinhas estão trocando as penas. E quando elas trocam as penas, elas não botam ovinhos. Ovinhos. Elas só vão voltar a botar ovos em agosto. Preta. Finalmente você apareceu, né, preta? Aí, cadê? Deixa eu ver. Pretinha. Não fica perto da tela, não. Vai mais pra trás. Deixa eu pegar você. Oi, mijão. Você tá filosofando? Filosofando no pé da baganeira? Hein? Fala, Gi. Fala, meu amor. Oi, ai. Arara. Arara. Fala, arara. Fala. Arara. Arara. Ó a pupila dos olhos dela, ó. Arara. Ó como aumenta e diminui, gente. Ela tá prestando atenção, ó. Arara. 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 Arara, 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 arara. Dá pra ver a pupila, olha lá. Arara. Quando eu falo arara, ela sabe que eu tô falando com ela. Arara. 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 Dá pra ver a pupila, gente? Eu vou até ampliar. Vamos ver se eu consigo pegar melhor esses olhinhos. Vem cá. Vem cá. Deixa eu ver seus olhinhos. Arara. 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 Viram? Viram? Viram como diminuiu? Ela sabe que é com ela, danadinha. Danadinha. Ai, ai. Então tá, galerinha. Hoje tem live sim. Se o tempo colaborar e não chover e não acabar a luz, estaremos juntos pra muitas brincadeiras. Beijoca. Tá bom, Gisele. Dá tchau aqui, vai. Tchau. Arara. Arara. Tchau, meni.